E aí galera, como é que está esperando o tiozão, o povo aí na chuva, hoje a gente fala do canal já, aproveita. Aí, se inscreve aí Adriano do FG6 e é Paul na Hornet. E aí pessoal, MônicaCV300, qual é o canal? Aproveita-te. JLS86, moleque, cê é louco. O Silvano pessoal está aqui. T-Silva92 também, pesado. É isso aí. E CD500 também? CD500 também. Tem tudo, tem tudo. Ai caramba, estou piscando. Estão aqui esperando o tiozão chegar. Mentira, mentira. A gente está esperando aqui, olha. Estão tão doando sorvete, aquele vai comer sorvete. Mas é isso. Mesmo chovendo, a galera aí compareceu. Acho que vai chegar mais gente aí. É isso aí galera, daqui a pouco a gente volta. Aí galera, acabou de chegar o salão. Mesmo com chuva, a galera compareceu. Não, não, ó. Não, não, não. 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 Gente, o jogo acabou de chegar. Adriano, já vai acelerar. Tá gravando ou tá? Acelera aí, é 100 segundos já. 100 segundos para. Ah, tem aí sim. Ah, desculpa, é sim. Vou dar o Zê. Meu nome é. Oi galera. Eu esqueci de trazer. Mão raiva. Cara, não tem problema. Então, tá chovendo, né? Eu vim com ela, só que tá chovendo. Acompanhe o dia de lá? Acompanhe, pode ser escrito aí. Tá, valeu, obrigada. Calma a pena, beira. Vai passar, hein? Não falta, né? Onde você vai fazer um vídeo com ela? Que entrada, eu ia mais. Sério? O tiozão e a Yana. E a Yana. E a Yana. Deixa eu passar aqui, Adriano, por favor. Opa. A Yana acabou de chegar. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Eu não sei editar, velho. Boa, boa, boa. Eu não sei editar, velho. Boa, boa. 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 Tudo bom? E essa chuva? Salve, salve, beleza? Deve ter vindo. Olha, galera. Muito legal. Oi, prazer. Tudo bem? Beleza? Valeu, valeu. Oi, galera. Boa, boa. Oi, galera. Sai, galera. Sai, galera. Olha, mas tem rio, viu? Tem que esperar, né? É, pela primeira vez. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tira uma foto. Tem quatro assistindo. Pronto. Isso aí, galera. Aqui na loja do Balboa, em São Vicente. Também pode estar me ouvindo. Tá, tá ouvindo, sim. Tá bom. Tamo junto, galera. Vamos entrar, né? Vamos entrar. Oi. Como aí? Beleza? Tá bom. Tá bom. Tchau. Salve, Letícia. Saia. Ah, quebra. Ah, querido. Ah, foi o Snap. Tenta coisa pra gravar, né? Tô tá usando o quê? O... Como você manda fazer o programa, mas ela tá usando. Ah, é o Movie Maker. Ah, é o Movie Maker. Aí, galera do Snap. Tiosão aqui em São Vicente. Estamos gravando aí Acabou de chegar o tiozão Volta pro Roletão, tio A gente tem que jogar fogo pra fora E aí, primeira total Só na prancha Só louco Olha, era santinho Parulento aí Nossa, é muito louco Meu Deus, isso aqui é louco